Política é uma coisa impressionante, como a gente consegue reunir as pessoas, unir. E esse é que é o trabalho. Eu faço da minha vida pública, fazendo da política a arte de fazer o bem. Eu acho que isso faz bem para a gente e faz bem para as pessoas também. Eu acho que esse deveria ser o lema de todos. E muito feliz hoje, começando uma caminhada pelo início do Estado. O Estado começa aqui no Sul. E nós estamos começando aqui no extremo Sul uma grande caminhada, com o nosso pré-candidato ao governo, Jean Loureiro, com o nosso pré-candidato ao Senado, Raimundo Colombo, o Eron Giordani também presente, nosso candidato a vice, o Ricardo Guidi, nosso pré-candidato a deputado federal. E nós estamos nessa caminhada, começando uma jornada que certamente vai ser feita com alegria, fazendo o bem durante a campanha e mais ainda durante o mandato. Eu fico muito feliz de ter o apoio do PSD, um dos maiores partidos do Estado. Um partido muito bem estruturado, que consegue realizar grandes eventos. Nós estamos nos unindo, nós do União Brasil, a eles. Nesse momento, um pré-lançamento da candidatura do deputado estadual Júlio Garcia, que vai à reeleição, e do deputado federal Ricardo Guidi, que também disputa novamente uma cadeira na Câmara dos Deputados. Uma oportunidade que nós estamos tendo, de poder discutir assuntos da região, ter uma pré-campanha com uma chapa já definida, junto com o Eron Giordani de vice, Raimundo Colombo, candidato ao Senado. Isso demonstrou uma competência política, e ao invés de ficarmos em debates partidários de composição, nós estamos discutindo com a sociedade, discutindo com o povo. Que projetos devemos ter para o extremo sul de Santa Catarina? Que demandas estão trabalhando? Por que a saúde vive essa crise? Por que as nossas estradas vivem num estado precário? Ou seja, temos grandes desafios para Santa Catarina. Nesse evento é uma oportunidade de estar conversando com eles, ouvir muitas sugestões, e ao mesmo tempo passar com muita confiança o trabalho que pretendemos realizar como governador. É um grande evento, centenas de pessoas, e a gente só pode ficar feliz. Eu acho que são lideranças dos 15 municípios do extremo sul, da região da Mesc, onde a gente teve uma presença muito constante durante o mandato. Sempre, seja através da presença física, mas muito também na questão dos recursos encaminhados. Eu, juntamente com o deputado estadual Júlio Garcia, que formamos a dobradinha do PSD no sul do estado, somente aqui no Vale do Araranguá, foram praticamente 60 milhões de reais em recursos nas mais diversas áreas, como saúde, infraestrutura, educação. E a gente fica muito contente de poder estar chegando hoje aqui, juntamente com os nossos pré-candidatos à majoritária, pré-candidato a governador Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis, o Heron Jordani, nosso pré-candidato a vice-governador, e o senador também, pré-candidato Raimundo Colombo. Então, sem dúvida nenhuma, a região nos recebe muito bem, a gente fica muito feliz e, com certeza, renova-se um compromisso de muito trabalho com toda a região do extremo sul.